E fora esse, nós vamos acristalizar bastante quando a gente não vai viva o Corshóo Caba e tem um processo para abrir o negócio. Ah, e tem estante. Que cultura tem na informação? Sim, nós temos diferentes facaturas na Corshóo, de governo de Corshóo, mas também nós anotamos com a empresa privada e buscamos contato com o caso de Corshóo para nós exponer o que não tem e necessidade que não tem. Nós vamos lá para o Corshóo, que vêm aqui para buscar informação. Nós não estamos guardando a mente para fora, não estamos vindo aqui. Nós temos gente que abre o negócio, e o que não se diz mais muito, é gente que compra um caso na Corshóo, mas não está avisando que não vai de um resort, não que viva meio meio de o povo. Então, a Fundação Casa Popular também tem uma ouvida, e tem um presente para dar informação ao público.